O Supremo Tribunal Federal prorroga por mais 60 dias o inquérito sobre as violações da tornozeleira eletrônica do deputado Daniel Silveira. A decisão do ministro Alexandre de Moraes atende ao pedido da Procuradoria-Geral da República de extensão de prazo para concluir a investigação. Desde fevereiro do ano passado, quando foi detido pela primeira vez, o deputado descumpriu diversas vezes as medidas protetivas, entre elas o uso da tornozeleira eletrônica. A defesa do deputado alegou falha no equipamento para justificar a falta do uso. Daniel Silveira foi condenado a oito anos e nove meses de prisão por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a instituições. No dia seguinte, obteve o perdão da pena pelo presidente Jair Bolsonaro. O Supremo ainda vai analisar se o perdão é constitucional. O Supremo ainda vai analisar se o perdão é constitucional.